Salve galera, estamos de volta com mais um vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Diego Tardelli, mas antes de mais nada, deixa o seu like e se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação, está saindo muita informação para vocês aqui, então, para ficar por dentro de tudo, se inscreve no canal também para dar aquela fortalecida e para ficar por dentro de todas as novidades. O presidente do Galo excita a pedida muito alta e vê o Diego Tardelli distante do Atlético Mineiro, presente lá em Montevideo para acompanhar a estreia do Atlético na Copa Libertadores, o presidente Sete Câmara foi questionado sobre o assunto de Diego Tardelli e esfriou o possível retorno do atacante ao Galo, segundo o mandatário e somente com a ajuda de um parceiro, o clube teria chances de aceitar pagar a pedida do Camisa 9, que é considerada muito alta. Após uma longa estadia na Europa, onde tem uma residência, o empresário do Diego Tardelli, que por pouco não levou o Willian, que hoje atua no Chelsea, para o Paris Saint-Germain, já retornou ao Brasil com o intuito de definir o futuro do atacante, que terminou o seu contrato com o Xiongong Luneng da China no dia 21 de janeiro. O jogador e seu staff, a princípio, gostariam de um acordo com salários de 1,5 milhão por mês, valor considerado muito alto para a cúpula alvinegra. A ideia atleticana é que o jogador possa embolsar no máximo 1 milhão por mês, incluindo bonificações e luvas. O Diego Tardelli se tornou o ídolo da torcida alvinegra em duas passagens pelo clube. A primeira delas aconteceu de 2009 a 2011 e o retorno ocorreu em 2013 após uma longa negociação. Naquele ano, o Diego Tardelli foi um dos pilares do time na conquista da Copa Libertadores. Além do torneio continental, o centroavante ainda faturou a Recopa Sul-Americana e a Copa do Brasil de 2014, e duas edições também no Campeonato Mineiro. Ao todo, ele marcou 113 gols em 219 jogos feitos com a camisa do galo. Então, em relação a números, o Diego Tardelli é um atacante fora de série, é um atacante com um nível muito elevado dos demais, né? E a torcida do galo quer muito o retorno do Diego Tardelli. Porém, o presidente Sete Câmara disse que o salário do Diego Tardelli é um pouco acima do que ele quer pagar, e ele vê essa pedida salarial afastando o atacante aí da cidade do galo. Então, creio eu que nos próximos dias, essa novela de Diego Tardelli vai ser definida, né? Vamos ver qual vai ser o desfecho, se vai ser positivo, se vai ser negativo. Qual que vai ser o desfecho dessa novela? Mas, ao que tudo indica, essa novela de Diego Tardelli já tá com seus capítulos contados e tá prestes a chegar ao fim. Como mesmo indicou aí o presidente do Atlético, ele disse que o galo poderia arcar aí, né? Com metade desse milhão e o Banco BMG arcaria com outra metade desse milhão. Ou seja, o Diego Tardelli embolsaria ao mês aí cerca de um milhão de reais no mês, envolvendo também luvas e bonificações. Então, o salário não tá ruim, na minha opinião, no meu ponto de vista. Todo jogador que vai pra China ganha bem, né? Fez o seu pé de meia já o Diego Tardelli, então eu acho que não tem a necessidade de todo esse salário que o Diego Tardelli tá pedindo. É um salário que foge das expectativas, foge da realidade do futebol brasileiro. Então, na minha opinião, esse salário que ele tá pedindo é muito astronômico. É coisa de clube europeu, coisa de clube chinês mesmo. Aqui no Brasil é muito difícil um jogador que ganha essa quantia. E é muito difícil hoje ter um time que aceite pagar esse tanto de dinheiro. Porque é muita coisa. Um milhão por mês é muito dinheiro. Então, eu acho que essa pedida salarial alta do Diego Tardelli vai afastar ele de muito clube brasileiro. A não ser que o clube consiga algum investidor, alguma coisa. Pra poder fechar essa negociação, o Diego Tardelli tá pedindo muito dinheiro pra voltar ao futebol brasileiro. Nas palavras dele, o desejo dele é continuar na China. Mas se ele não conseguir achar nenhum clube por lá, ele não vê alternativas e vai ter que voltar pro futebol brasileiro. Mas com essa pedida salarial do Diego muito alta, creio eu que vai ficar muito difícil algum clube brasileiro conseguir a contratação do atacante. O vídeo vai encerrando aqui. Espero que tenham curtido. Se vocês curtiram, não se esqueçam de deixar o like. Se inscreve no canal pra dar aquela fortalecida. E ativa o sininho pra ficar por dentro de toda essa novela, Diego Tardelli, Atlético Mineiro. Tudo o que vai estar acontecendo eu vou trazer pra vocês aqui no canal. Então fiquem ligados aí que em breve voltarei com mais novidades. O vídeo vai encerrando. Espero que tenham curtido. Um grande abraço. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.